A alternativa é seguir pela rua Piabanha para chegar ao Bingen. Se o objetivo da viagem for a rua 7 de abril, o melhor caminho será a Avenida Keller e a Roberto Silveira. No dia 23, parte da Avenida Barão do Rio Branco será fechada no sentido centro-bairro, na altura do número 234. Também no dia 23, acontecerá a procissão de Corpus Christi. Ela sairá da catedral e seguirá para a Praça da Liberdade pelo centro da cidade, retornando à catedral. Enquanto a ornamentação do tapete for realizado, alguns pontos estarão livres. Não devemos direcionar as bermus assim como isso. Terra é uma camada com os machos. A gente se vê por aí, planta 2 metros. Também na tempula dos materiais está ficando emery. Na rua 16 de Março e na Nelson de Saerpe, também haverá espaço para os veículos transitarem. A CIDADE NO BRASIL